Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Claro, acabei de chegar na igreja. Tá tocando a notebook to all, no bar aqui embaixo. Rapaz, é muito interessante. Mas o que eu queria estar comentando com vocês, compartilhando com vocês, é que algumas pessoas têm entrado em contato comigo, e elas têm simplesmente dito o seguinte, perguntado o seguinte, Adolfo, como é que você faz pra memorizar? Adolfo, como é? Porque às vezes eu estudo e não compreendo, às vezes eu esqueço, eu li um livro de 400 páginas e só me aproveitei de 3 ou 4, o resto eu já sabia, alguma coisa assim. Mas, como é que você faz pra memorizar as coisas? Uma coisa que é muito importante é que o estudo é apenas uma parte da aprendizagem. O estudo é apenas uma parte da aprendizagem. A primeira coisa que eu pergunto pra pessoa é você bebe água? Você bebe água? Não, eu bebo muito pouco água. Então, beba mais água. Porque seu corpo é composto de água, o cérebro é composto pela sua maior parte de água, o seu sangue é composto de água. Então, beba água. A primeira dica que eu dou. Simplesmente. Outra coisa que eu pergunto, você dorme bem? Você descansa? Você dorme quantas horas por dia? Ah, eu durmo 8, eu durmo 7, eu durmo 6, eu durmo um pouco mais, eu durmo um pouco menos, sei lá. Dormir demais também, dormir mais do que 8 horas também é perder de vista, perder de vista aí o horário certo de se descansar. Ok? Então, por aí vai. Então, tem um horário fixo pra dormir, eu tenho por causa que a minha esposa me força a ter, senão eu ia dormir meia-noite, sempre meia-noite. Imagina, pedreiro dormindo meia-noite, acordando 6 horas da manhã, é muito pouco. Então, minha esposa me faz dormir cedo, então, durma cedo, beba água, e duas coisas você tem que cortar latentemente pra ajudar na sua memória. A primeira, as duas são importantes se você cortar, café e açúcar. Ô, louca, não, não é possível. Não, não posso, não pode. Não, não tem nada a ver. A água tem que beber, eu concordo com você, mas açúcar e café, não, não pode. É, café e açúcar. O açúcar, todo mundo é viciado em açúcar. Pode parecer estranho. O açúcar, todo mundo é viciado em açúcar. E se você ver os malefícios que o açúcar faz pra sua saúde, você pararia. Não paramos porque somos viciados. Então, reduza. Reduza em 90% a quantidade de açúcar que você consome. Eu não vou dizer pra você que eu não confio açúcar. O açúcar em casa não entra. Nada em casa é adocicado. Com açúcar branco, literalmente. Com açúcar branco, refinado açúcar branco e açúcar refinado é a mesma coisa. Só que, mas o açúcar branco, O açúcar, ele, 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 ele destrói a sua memória. Sério mesmo. Aí, o negro pau, lá de onde você tirou isso? Ué, experiência própria. Pesquise os malefícios do açúcar. E você vai querer diminui-lo drasticamente. O outro é o café. O café, ele, ele, ele contém cafeína. Todos os remédios que eu conheço, contém cafeína. Então, assim, o café, a maconha, o cigarro, são instrumentos, são instrumentos deixados por Deus pra saúde. Você utilizá-los fora desse contexto, na minha opinião, seria, seria praticamente você estar usando de maneira errada. Então, o café, todos os remédios que eu conheço, eles contém cafeína. E o café tem sua parte, a cafeína tem sua parte em algum tratamento. Pessoal, eu não vou descartar essa possibilidade. Eu sou contra o uso diário da cafeína. A ingestão diária da cafeína, isso eu sou contra. Então, o que que acontece? O café, ele acelera o seu metabolismo. Ele te ajuda a emagrecer, ele te ajuda um monte de coisa. Ele te deixa ativo. Tá, tá, tá. Você fica, você fica... Tá. Mas, acontece o seguinte. Se você, se você bebe alguma coisa que estimula você a fazer algo, você fica estimulado. Logo, essa coisa, ela te força a trabalhar mais rápido. Força seu coração a trabalhar mais rápido. Força você a trabalhar mais rápido. Aumenta a sua pressão. E o que que acontece? Você tem um desgaste. Então, você fez o efeito do café, você ficou agitado, pá. Depois que isso passa, suas energias caem. Então, ele desgasta muito. Então, tem pessoas que, pelo uso contínuo e constante e excessivo de café, uso contínuo, contínuo, excessivo e... Eu até esqueci outra palavra que eu utilizei. O café, ele faz com que você perca a memória. Não, não é bem assim. Então, cara, faz um teste. Se eu falei que beber água vai te ajudar, isso é de fato, descansar também vai te ajudar. O açúcar, você é viciado. Eu sou viciado em açúcar. O café também. Preste atenção. Quando você não bebe café por uns dois ou três dias ou não usa de cafeína, você pode prestar atenção que você vai ficar com alguma dor de cabeça, você vai ter alguma sequela, você vai ficar estressado. Por quê? Por causa do vício. O açúcar é a mesma coisa. Você vai mudar de humor, você vai ter um monte de coisa. Existem vários fatores que mostram que você e todo mundo que faz uso dessas coisas são viciosos. Refrigerante. Refrigerante é um veneno. Por que as crianças não têm concentração? Por que as crianças... Muitas crianças estão tidas como hiperatividade. Minha esposa até falou aqui, hiperatividade. Pelo excesso de açúcar. O excesso de açúcar no sangue, ele te dá uma energia rápida. Faz sem bom café. Por isso que eles sempre estão juntos. Tente beber café sem açúcar. Ou tente beber esse refrigerante sem cafeína. Você não vai encontrar. As duas coisas estão relacionadas. Por quê? Porque ele não te deixa concentrar. O açúcar, ele te dá essa energia, você fica agitado. Junto com o café também, você fica agitado com a cafeína. E você automaticamente não tem concentração. Eu não sou médico, eu sou um pedreiro. Eu sou um teólogo, vamos dizer assim. Eu sou um teólogo, sou professor. E eu percebo isso. Eu percebo isso. Eu não bebo café desde os 19 anos de idade de uso contínuo. Eu não bebo café desde os 19 anos de idade. Talvez antes. Até antes, tá? Antes, antes. Até 9. E o açúcar eu reduzi, depois que eu casei com a minha esposa, reduzi drasticamente. Não faço uso de açúcar, não faço uso de refrigerante. Isso ajuda na memória. Uma outra coisa que eu gostaria de trabalhar também é o glúten. Porém, isso já vai forçar a barra demais pra vocês. Então, já fica a dica. Coisas que eu não consumo, que afetam a minha memória. Café, açúcar, pouca água, pouco sono e o glúten. O glúten. A minha esposa fala que o glúten é o chiclete do diabo. Mas, fica essas dicas. Se você tiver coragem, faça o teste. Se não tiver, não fica de mimimi. Mas, se tiver coragem, você quer fazer um teste da sua memória? Faz o que eu estou falando. Corta esses alimentos. E você vai ver que sua memória vai melhorar drasticamente. Vai ter os efeitos colaterais. Porque todos nós somos viciados nessas coisas. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Deus abençoe os seus estudos.